Papagaio Loro Se Quero Aprender Cantar Com Você or O Pato O Pato O Papá оры Croco Que Lá Vem Loumba Louro Croco Do Ouro Se Grandar, Como Se Grandar Entre Este Verso такого que lhe faço sem gaguejar Papagaio Loro Louro Cantador Nos Momentos Já Por Ia detar de Peito e Garganta Papagaio Loro Louro Cantador Piadista de Primeira, faz qualquer um se esvaldar Papagaio Loro Louro Cantador Embolando ou imitando quem nunca me ouvi se espanta Papagaio louro, louro cantador Encanta qualquer plateia cantando em qualquer lugar Meu papai, louro, cabelo, eu fiz o cabelo Batata, eu treino, eu quero aprender cantado você Pupa, 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 patata e pampa Que mamei louco no bar Ouro, lúbico de ouro, ensinada no cirancar Respondeu esse verso de marro que me faça sem que aqueixar Papagaio, louro, louro, babador Papagaio, louro, louro, babador Papagaio, louro, babador Papagaio, louro, babador Loro cantador, loro cantador, loro cantador, loro cantador, loro cantador Já chega! Opa, papaga! O que é isso?